Artefatos Apex Encontre seu destino com artefatos Apex personalizáveis, corpo a corpo, a sua maneira O que começou com o Catar de Cobalt continua com uma nova forma de personalizar sua experiência em Apex Legends Encontre seu destino com artefatos Apex Personaliza o tema, fonte de energia e muito mais de cada variante E mais com fragmentos exóticos Misturando e combinando para criar seu próprio cartão de visitas da destruição Artefatos Apex foram dados a cada uma das lendas pelo consórcio mercenário Ó, Lore, vocês que gostam de história do Apex, presta atenção Vou começar de novo Artefatos Apex foram dados a cada uma das lendas pelo consórcio mercenário Ou seja, o sindicato Eles podiam dar pra gente também de graça, né? Mas enfim, a gente é lenda, pô, a gente joga Com o intuito de se introduzir algo novo e empolgante aos jogos Distraindo as pessoas da recente perturbação de Revenant E da morte prematura de Eduardo Silva A menor partícula de Brandtion alimenta indefinidamente cada catar Para manter sua presença sinistra Com a assistência e insistência da própria Rampart Os catars foram criados com a possibilidade de serem modificados Para a personalização à preferência de cada pessoa Ou seja, a sua preferência As lendas têm suas heranças e agora você tem algo que é seu Corpo a corpo e sua maneira Que foda isso aqui, filho Isso aqui vai ser a thumb do meu vídeo, tá? Isso aqui vai ser a thumb do meu vídeo Não seria o item influenciado pela Rampart se não fosse o único Primeiro, começamos com a base de catar O item em si Que está disponível na loja de míticos E pode aparecer em eventos de marco Como a catar de cobalto na sociedade das sombras A partir daí, tudo se trata de melhorias, chapa Com bases, temas, fontes de energia Emotos de ativação e caixas de abate Há mais de 200 combinações Você vai personalizar de acordo com a sua personalidade real Ou com a sua no jogo Encontrar um ajuste que combine com o seu visual favorito Ou escolher algo totalmente aleatório Qualquer um que tenha desbloqueado a catar de cobalto na sociedade das sombras Terá uma vantagem com a sua coleção Com o seu papel desbravador, você merece recompensas Todo mundo que tiver a catar de cobalto no inventário No início do lançamento da temporada Desordem Vai desbloquear automaticamente 4 melhorias de cobalto A base de catar de cobalto, o tema, a fonte de energia e o emote de ativação BUM! Agora vai nessa É, então valeria a pena tu ter investido uma grana ali No evento Sociedade das Sombras Mas a gente não sabia porque eles não avisaram Filas da puta Beleza Aqui a gente tem as devoxes, os estilos, né? Nitride, Rodion, Molten, Gladius, Electrum e a cobalto Lindas Bem lindas, cara E já chega tudo na nova season, cara Tudo, tudo, tudo na nova season, mano Que massa, velho Que bonito Observação Quando você tiver a base de catar, poderá começar a desbloquear personalizações para qualquer conjunto Ou seja, fundido ou gladio Mas personalizações devem ser desbloqueadas em ordem Base, tema, fonte de energia, emote de ativação e por fim caixa de abate Mire na variante nitreto Após coletar todas as 5 variantes de um componente de melhoria Você desbloqueará automaticamente a variante nitreto da peça Ah, tá aqui, ó Ah, entendi agora Entendi, cara Ela é recompensa Essa aqui é recompensa, chapa Entendi Só que você tem que pegar 5, né? Vai uma graninha ali Você desbloqueará automaticamente a variante nitreto da peça Por exemplo, você desbloqueará a base de nitreto Depois de coletar outras 5 bases de conjunto de catar Considerando que as outras 5 catars têm ligações com locais das terras ermas Nitreto é uma escolha curiosa Não acha? Eu acho Fragmentos exóticos Você pode adquirir cada componente de melhoria Incluindo a caixa de abate Usando fragmentos exóticos Você pode comprar essa nova moeda com as moedas EPEX E é possível que no futuro Também possa vir a ganhar pequenas quantias por meio de eventos Ou paz de batalha Como as 10 que podem ser ganhadas nessa temporada Tipo assim, pô A gente vai dar pra vocês Em pequenas porções pra vocês irem gastando O respawn fez a boa, tá? A respawn fez muito a boa Nem parece que é um jogo da EA Nem parece que é um jogo da EA Caralho, mano Caralho Mandaram demais Blood, né? Violence Blood É, pois é Louca! Real, real! Ah, mano Olha que ela vai que vaca I'm gonna take this You're really done using it This cat and mouse game is getting boring Time to end it Caralho Solo is never coming Peraí, peraí, peraí Olha isso Mano Que alfinetada Mas que alfinetada Nos antigos developers Olha isso aqui Os solos nunca vão voltar Solo is never coming back Solo is back Filha da puta! Ah, caralho! Ah, a gente vai jogar com arma Só for o queira No solo, mano Everybody wanna be a legend Legend, 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 legend Everybody wanna be a legend It's a time May he's coming Not done yet, Dad This bird's got fangs Took down some prey Oh, hi again Ready for the big finale This place is kinda nice Nice stick around for the fire I just hope the end of this world Is as fun as all the others Que isso, cara Que que isso, mano Puta que pariu, velho Os caras foram no sangue do bagulho, mano Fala, galera Passando rapidinho pra desejar a vocês Um ótimo fim de semana Lembrando que a nova temporada Desordem começa já nesta terça-feira E na segunda Eu trago pro canal O tão aguardado vídeo Da história da Alter Desde o momento em que Se descobriu ela como a paciente zero Na temporada 13 Até a atualidade Onde ela invade os Apex Games Em busca da manopla do tempo Tenho certeza que vocês Vão gostar bastante A gente se vê na próxima segunda Um grande abraço a todos